E agora há pouco, no fim da tarde, mais um crime de homicídio. Um jovem foi assassinado a tiros num depósito de água e gás no bairro Teimosos. Detalhes de mais esse assassinato você acompanha logo mais no Ronda Policial 2ª edição. Famílias com renda muito baixa, perdão, sentiram com mais intensidade o peso da inflação no mês de janeiro desse ano. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, a população mais pobre sentiu o dobro do peso da inflação se comparado à população mais rica. Enquanto para famílias de renda muito baixa a inflação ficou em 0,63%, para pessoas com renda alta ficou em 0,34%. Para este economista, a alta nos preços dos alimentos é um dos principais motivos que provoca essa situação. Alimentos teve uma elevação muito forte em 2021. Ainda estão elevados esses preços e ocorre que esse componente alimentos nas famílias de menor renda tem uma participação muito forte. Então isso termina pesando de forma diferente para essas famílias do que para as famílias de renda mais alta. Segundo o IPEA, os gastos com alimentos consumiu pelo menos metade do dinheiro das famílias neste período. Para as duas classes de renda mais baixas, os preços aumentaram em todos os grupos analisados. Alimentos, habitação, artigos de residência e outros. Quem trabalha diretamente com a venda dos alimentos sentiu esse peso. O consumidor está comprando de acordo com as condições dele. O que é que eles fazem, né? Eles, assim, e sobre dinheiro e espécie, eles estão comprando menos. Comprando mais cartão de crédito, assim, mas não tanto no débito, né? Que é a vista, né? Vai comprar o que? A farinha, o feijão, o arroz, a carne, o negócio. Se sobrar, ele vai e compra isso aqui. Porque não é tão, é boa, mas não é tão essencial, né? O que vai para a mesa, para a mesa do pobre, é o quê? É o feijão, a farinha, a carne, o arroz. Então é o primeiro lugar, quer dizer, tem prioridade. Então as outras coisas é, como se diz, é a segunda opção. Nos momentos de crise, muitas vezes a saída para o consumidor é fazer substituições. É, por exemplo, deixar de comprar aquela fruta que é importada para comprar frutas de época. Mas, nessa crise, até essa situação tem sido difícil. É o que apontam os economistas. Para quem vende, a esperança é de que vai melhorar. Quando é possível, a regra que a economia sugere é a substituição. A pessoa procura trocar um produto que está mais caro, circunstancialmente, por um produto que substitui, se não perfeitamente, mas substitui aquele item. Proteínas, de um modo geral, carnes, frango, peixe, essas coisas. A gente vai ver o seguinte, que esses itens, eles subiram de forma generalizada. Aí ficou difícil até mesmo para fazer essa troca. Inflação alta e também desemprego. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,6% no trimestre encerrado em novembro do ano passado. Mas, mesmo diante de tantas dificuldades, a esperança de quem trabalha é de que dias melhores virão. A cenoura está alterada, a cebola está um pouco alterada, mas logo, logo isso aí passa. A partir do mês 4, chegando o mês 5, confiando em Deus, isso aí tudo há de ficar mais barato, há de cair mais o preço. Se o cliente não está com condições de comprar 2, 3 quilos, compra 1 quilo, então até meio, que ajuda, né? Está entendendo? Agora a gente não pode deixar de lutar pelo dia a dia e correr atrás dos nossos objetivos, que é vender e atender o cliente bem. Então, vamos lá.